Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 500 cópias beleza pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item beleza então pessoal a gente tá aqui no mapa galera primeiramente eu vou tá agradecendo a galera que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentiva eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês beleza galera você vai ter que tá completando aqui o orb galera ó tem que tá completando aqui beleza mas eu já vi que não vai ser coisa fácil errei na hora que eu clico de um em outro eu erro completando o orb aqui galera você vai ter que tá completando sabe quantas vezes? eu falei cinco vezes galera porque é cinco renascimentos tá vendo aqui ó renascimentos quando você chegar no final vai ter o botão lá para você tá renascendo cadê o orb aqui o final e ela é bem grande galera ali em cima lá ó tá vendo ó vai até lá em cima então quando você chegar no final galera vai ter o renascimento botão aí você vai clicar nele você vai voltar para cá vai fazer um renascimento fazendo cinco renascimento galera você vai tá ganhando um item galera beleza beleza eu não fui até o final não sei se o item tá lá no final para resgatar ou ele vai aparecer na tela então vocês vai ver que vocês vai ter que completar aqui para tentar ganhar o item se ele estiver lá no final você vai tá resgatando ele lá na quinta vez que você completar se não tiver lá no final quando você completar vai tá aparecendo na tela para você estar resgatando um item se você for um dos primeiros 500 beleza pessoal então é isso galera complete o orb aqui cinco vezes faça cinco renascimentos galera e você vai tá conseguindo ganhar o item beleza pessoal todos os links vão estar na descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau e aí e aí e aí e aí e aí